Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o DOG. Ativa seu sininho aí, porque eu vim te ensinar como você pode jogar o Isma Land e aumentar o FPS dele em um PC fraco, certo? Os procedimentos que eu vou te ensinar agora, você pode aplicar ele para qualquer game que existe. E todos os seus outros jogos, inclusive Grounded, Ark e todos os outros, vão ficar com um FPS muito maior, certo? Certifique-se de seguir todos os passos corretamente, tá bom? Na ordem, para que você não tenha nenhum problema, tá bom? Esses procedimentos que eu vou te ensinar é fora do game. E depois, dentro do game, só você colocar no gráfico geral lá, no médio, tá bom? Caso você tenha um PC fraco. Se você tiver um PC médio, você pode deixar aí na configuração padrão, só diminuindo a textura para alto aí, que vem tudo no epic, né? Você pode colocar tudo no alto, em vez de ser no médio, tá? E tirar do epic. Caso você tenha um PC aí forte, você deixa no epic que você irá ganhar aí muitos FPS, tá? Esse procedimento, você vai ganhar no PC fraco aí, de 15 a 30 FPS a mais. No PC médio, você vai chegar a ganhar de 25 a 40 FPS a mais. E no PC alto aí, você vai conseguir ganhar aí de 35 a 45 FPS a mais do que você já tinha, certo? Primeira coisa que você vai precisar fazer, você vai aqui na barra de iniciar, no seu computador, fica um monte de propagandinhas aqui, não fica? Bom, primeira coisa que você vai precisar fazer, meu bom, é certificar de que seu PC seja um Windows 10, tá? Porque o Smaland e vários outros games que estão surgindo no mercado agora, ele roda melhor no Windows 10 do que no Windows 11. O Windows 11, ele não tem todos os aplicativos e softwares de otimização de hardwares para poder rodar no melhor do seu computador aí, certo? Então, eu já tenho um vídeo, eu vou deixar para você na descrição do vídeo, de como baixar e instalar o Windows 10 no seu computador, tá? Caso seja o Windows 10, continue prestando atenção aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer depois de verificar que seu Windows é o Windows 10, você vem aqui na aba de iniciar, vai ter um monte de propaganda aqui de Spotify, Disney, Xbox, um monte de coisa, tá? Nessa aba de iniciar aqui, você vai apertar com o botão direito, tá vendo aqui, apareceu aqui, ó, fixar, redimensionar, mais e desinstalar, você vai desinstalar, tá? O Spotify, propagandinhas idiotas, clima-tempo, não sei o que, tá? Você vai deixar, as únicas coisas que você vai deixar aqui vai ser Explorer, Filmes e TV, Calculadora, que é uma coisa básica do computador, o e-mail, Fotos, Microsoft Edge, caso você use bloco de notas e o Movie Maker, deixa aqui também, tá bom? Só isso, ok? O que que você vai precisar fazer também? Você vai digitar aqui, ó, janela R, tá vendo? Apareceu um executar ali, você vai digitar ali, assim, ó, Shift, porcentagem, temp, porcentagem. Esse procedimento do X, do tempo e porcentagem, você tem que fazê-lo no mínimo, uma vez a cada 15 dias, tá? Que você deleta aí, arquivos temporários. Você vai digitar aqui, ó, Ctrl, A, Delete e Enter, tá bom? Alguns, quando não der, você clica aqui, como eu já fiz recentemente, né? Por isso que tem pouco. Mas se você nunca fez, você vai ter uns 30, 20 GB, tá? De arquivos aí, parados. Você vem aqui em ignorar, tá? E vai deletar só o que puder aí, certo? Beleza. Outra coisa que você vai precisar fazer, vem aqui no, no, na barrinha de iniciar aqui embaixo, clica com o botão direito, vai aparecer essa janela, você vai em gerenciador de tarefas, tá? No gerenciador de tarefas, você vai ver aqui o seu inicializar. No seu inicializar aqui, única coisa que você vai deixar aqui, é, é, habilitado, né? É, é, o Windows Security, eu vou deixar ele habilitado aqui, tá? O Windows Security, que eu não habilitei, mas era pra ter habilitado. O seu, é, o antivírus que você tiver, você deixa habilitado aqui. O gerenciador de áudio, habilitado, só, tá? Esse AV console é do meu, do meu antivírus, tá? Então, você deixa habilitado. Só isso, todas as outras coisas, você vai desabilitar, ok? Depois, você vai vir aqui nos serviços, você vai em abrir serviços, e você vai clicar em qualquer lugar aqui, aperta W, você vai chegar nessa telinha aqui, e você vai ter essas opções aqui, ó. O Windows Update, aqui, ele fica puxando atualizações do Windows o tempo todo. Você pode clicar aqui em manual, desativado, aplicar e ok. Durante o game, tá? Quando você estiver jogando. Depois, quando você reiniciar o computador, ele vai sair do lugar. E uma vez por semana, você vem aqui e abre ele, ou uma vez a cada 15 dias, pra ver se tem alguma atualização do seu Windows. Depois você fecha de novo, tá? Porque ele fica buscando eternamente atualizações, mesmo quando não tem. E isso consome RAM, consome CPU, consome muita coisa do seu PC. Você vai vir aqui no Windows Search. Clica duas vezes, com o botão esquerdo. Você vai clicar em desativado. Primeiro você vai parar ele, tá? Que geralmente ele já vem iniciado. Você vai clicar em parar. Você vai vir em desativado. Aplicar e ok. Por quê? Esse Windows Search, ele fica procurando coisa na internet 24 horas, tá? Logicamente, com o seu computador ligado, né? Então, você não sabe que isso acontece, mas ele fica procurando coisa. Notícia, atualização. Coisa da Intel, coisa da Microsoft, tá bom? E isso ninguém quer saber, né? Porque atrapalha muito o GPU, a RAM, a memória RAM e o CPU, tá? Então, ok. Você vai clicar um pouquinho pra cima e vai vir aqui esses SysMain. Você vai clicar duas vezes nele. Você vai clicar em parar. Clicar aqui no tipo de inicialização. Desativado. Aplicar e ok. Top. Beleza. Só esses, por enquanto simples, tá? Você vai fechar aqui. Vai fechar aqui. E você agora vai clicar aqui na lupinha ali e vai digitar ali assim, aplicativos em segundo plano. Tá vendo que já tá arrumando ali, ó? Você vai clicar nele. Vai aparecer essa tela. Você vai colocar em desativado, tá? Vai ficar ativado aqui. Você vai desativar, tá? E vai fechar. Você vai na aba de pesquisar de novo e vai digitar aqui, ó. Notificações e ações, tá? Notificações e ações. Aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. E... No notificações e ações, aqui, você vai... Se o seu já estiver desativado, você ativa e desativa de novo, tá? Se estiver ativado, você só desativa. Porque, às vezes, algumas notificações, depois de algumas atualizações, voltam, tá? Você ativa e desativa, certo? Deixe desativado. Isso é propagandinha que aparece do lado direito inferior do seu computador, tá? Clima, tempo, jornalzinho, essas coisas. Ninguém quer saber. Ok. Você, com isso aí, já vai ter ganhado alguns FPS, mas não é só isso. Você vai vir aqui no seu computador, tá? Ou este computador. Vai clicar com o botão direito na parte branquinha aqui, perto do seu disco C. Vai clicar em propriedades. Você vai vir aqui do lado esquerdo, né? Eu vou até diminuir a tela pra você. Você vai vir aqui em configurações avançadas do sistema. Certo? Vamos minimizar aqui. E você vai vir aqui em... No desempenho, tá? Você vai vir em configurações. E você vai clicar aqui. Ajustar para obter melhor desempenho. Clique em aplicar e ok. Você vai voltar na configurações de novo e vai colocar aqui, ó. Mostrar miniaturas ao invés de ícones. Pronto. Aplicar e ok. Vai ficar com a aparência um pouquinho melhor. Tá bom? Só isso. Sim, nessa parte. Você vai voltar lá no meu computador de novo. Você vai clicar no seu disco C até ele ficar azul. Vai clicar com o botão direito. Vai clicar em propriedades. E vai vir aqui no ferramentas, tá? E vai vir aqui em verificação de erros. Mesmo que apareça isso daqui. Vai em verificar unidade. Pelo menos uma vez a cada 15 dias você tem que fazer isso. Isso é um procedimento padrão para que você melhore aí a vida útil do seu HD ou do seu SSD, tá? Forçando ele a procurar algum erro. Mesmo que aponte que não tem erros. Ele vai corrigir os erros mínimos. Que são até desconsiderados. Tá bom? Ok. Uma vez a cada 15 dias você também pode vir aqui nesse otimizar e desfragmentar unidade, tá? Você clica em otimizar e, cara, assiste um anime, alguma coisa, tá? Que demora um pouquinho. Demora de 20 a 30 minutos aí, certo? Ele vai otimizar o seu computador. Ele vai melhorar aí as gavetas internas do seu computador de arquivos, tá? Vai tirar arquivo duplicado, imagem duplicada, sabe? Vai fazer um pente fino no seu computador, certo? E vai otimizar. Ok. Você tá vendo aqui que eu estou com mais de 50% de espaço livre. É assim que você tem que deixar, tá? Quando você tem um computador médio ou fraco. No caso, o meu computador é um computador médio, tá? Mas mesmo assim eu tenho esse cuidado. De deixar 50% do meu espaço livre. Porque você deixa 50% da sua memória RAM livre. Para poder trabalhar apenas no seu game, tá? Então, tenha apenas os jogos que você realmente está jogando no momento. Delete os outros, tá? Para você economizar espaço aí. Certo? Muito bom. Eu aconselho você, meu bom, assistir meus outros vídeos que eu vou deixar na descrição pra você. Que de como corrigir tela preta no Smalend e Smalend Erro Direct X. Por quê? Nesses dois vídeos vão ter as DLLs que você precisa ter no seu computador para rodar melhor o seu Smalend, tá? Pode ser que o seu computador já rode o Smalend bem. Mas com essas DLLs, esses softwares de rodar games, todos os seus games vão rodar muito melhor. Porque você vai ter aí os softwares de fabricante dos games, tá? Que vai fazer com que o seu computador leia o game melhor, diminua os lags. Você vai sentir até uma melhor precisão quando você for manejar o game, tá? Então assista os vídeos que estão na descrição do vídeo para melhorar ainda mais o desempenho do seu computador. Mas só esses procedimentos aqui já vai te garantir aí uma quantidade gigantesca de FPS melhorado. Certo? Então ativa o seu sininho, comente embaixo se esse vídeo foi útil pra você, tá bom? Eu espero você aí no nosso Smalend, beleza? E vem nas nossas lives também, se você quiser fazer parte do nosso Discord, você pode comentar aí embaixo que eu mando o Discord pra você, beleza? Valeu demais, meu bom. Comenta aí depois quantos FPS você conseguiu recuperar aí ou aumentar depois dessas dicas, beleza? Valeu demais, meu bom.